Salve, salve, internauta da Itop News, educação no Brasil. Pois é, minha gente, amiga, a história das sociedades africanas foi durante muito tempo deixada de lado. Que coisa, né, minha gente? Em grande medida devido às ideias preconcebidas sobre o continente africano produzidas, sobretudo pelos europeus do século XVIII e XIX. Como as sociedades africanas não apresentavam as mesmas instituições políticas, não possuíam padrões de comportamento e visões de mundo semelhantes à dos europeus, a conclusão só podia ser uma, a de uma sociedade não civilizada e sem história, certo? No entanto, antes da disseminação dessas visões preconceituosas sobre a África, esse continente foi objeto de muitas obras de árabes, europeus e dos próprios africanos que retrataram suas principais sociedades, estruturas políticas, estruturas econômicas, bem como seus aspectos culturais, visões de mundo, expressões artísticas e formas de organização familiar. Acompanhadas da cultura material de depoimentos vai nos ajudar a entender esse continente tão próximo geográfica e culturalmente do Brasil. Os africanos, depois da longa e penosa travessia do Atlântico, foram para cá trazidos e levados a trabalhar como escravos em várias atividades econômicas, tanto no campo como na cidade e sofreram, sabe gente, violência, opressão inerentes ao sistema escravista. No entanto, apesar das agruras, dos obstáculos impostos pela escravidão no Brasil, os africanos e seus descendentes, convivendo com brancos da Leymar e também nacionais, convivendo com pardos, com indígenas, com crioulos, com africanos de diferentes regiões, encontraram meios para se organizar e manifestar suas culturas e dessa forma influenciaram profundamente a sociedade brasileira, como vocês vão perceber ao longo destas aulas, ao longo deste curso, certo? Tendo em vista a complexidade e a diversidade das sociedades que constituem o continente africano, nesse primeiro momento a gente vai oferecer um panorama de algumas das principais sociedades da África subsaariana, que mais tarde estabeleceram relações comerciais com os europeus e tornaram-se fornecedoras de escravos para o Brasil, ok? Será abordada aqui algumas estruturas políticas e econômicas, bem como determinados aspectos culturais, reservando-se espaço para as questões da religiosidade, certo? A importância da oralidade, a importância da oralidade, as formas de organização familiar, as relações de trabalho e a escravidão em cada uma dessas áreas, ok? No segundo momento, a gente vai discutir as questões referentes ao comércio europeu de escravos africanos, enfatizando-se as transformações fundamentais que engendraram a escravidão praticada anteriormente na África. A dinâmica desse comércio, a gente vai falar, os agentes envolvidos no tráfico, as principais rotas e os produtos utilizados na troca por escravos, certo? E os mais importantes portos de exportação são pontos privilegiados da nossa análise, ok? Também não se pode deixar de lado, minha gente amiga, a variável quantitativa do tráfico de escravos africanos, certo? Dessa maneira, o número de escravos embarcados das principais regiões da África subsaariana, como ocidental, centro-ocidental e oriental, é abordado em relação às respectivas áreas receptoras do Brasil. O primeiro aspecto que surge quando se trata de estudos a respeito dos africanos no Brasil é o papel destes como mão de obra escrava. É evidente que esse não foi o único papel desempenhado pelos africanos, lógico, na sociedade brasileira, mas foi o primeiro, aquele que impulsionou sua entrada no nosso país. É por isso que a variedade das ocupações exercidas pelos africanos nas propriedades rurais e nas cidades não podem ser deixadas de lado. Ainda neste curso vai ser tratado aqui também diferentes aspectos da resistência escrava. O estabelecimento de grupos de escravos fugidos ocorreu em toda a América escravista, a gente sabe disso inclusive em várias regiões do Brasil também, desde o século 16, certo? Desde o século 16. Além de palmares, outras experiências foram significativas, assustando e gerando ações repressivas das sociedades no Maranhão, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo. Nós vamos fazer um panorama da experiência histórica dos quilombos no Brasil, destacando-se as principais questões que envolviam esse tipo de resistência, como a construção de alianças em diferentes camadas sociais, a criação do espaço para comercialização de gêneros produzidos nesses locais, entre outras. As revoltas constituíram um outro meio de resistência ao sistema escravista e são privilegiadas neste curso, certo? Além da revolta dos malês na Bahia, outras denúncias de levantes aconteceram, por exemplo, em algumas cidades do Rio de Janeiro e também do interior de São Paulo. No entanto, minha gente e amiga, os escravos não apenas reagiram diretamente contra o sistema escravista, articulando revoltas e formando quilombos, mas também lutaram cotidianamente para conseguir melhores condições de vida e trabalho, bem como a liberdade, bem como a liberdade. Assim, são tratadas aqui a compra da alforria pelos próprios escravos, autonomia para o executivo de suas roças e para a comercialização dos seus produtos e a reivindicação de folgas no trabalho, certo? E muito mais, e muito mais. E por fim, a gente vai ressaltar aqui a atuação do movimento abolicionista das principais cidades brasileiras, contribuindo na formação de quilombos e na defesa da liberdade dos escravos, certo? No entanto, os africanos não contribuíram apenas no âmbito do trabalho, mas marcaram a sociedade brasileira em outros aspectos, na forma como se organizavam em nações, na constituição de famílias, muitas vezes simbólicas, nas manifestações da religiosidade, catolicismo, islamismo, candomblé, isso mesmo, e da cultura, língua, lundu, batuque, capoeira. Portanto, a gente também vai abordar, no terceiro momento aí, as diferentes formas de organização social e determinados aspectos culturais dos africanos que vieram para o Brasil como escravos, relacionando-os, quando possível, às influências dos costumes e crenças que trouxeram da África, certo? E depois, a gente também vai tratar do período pós-abolição da escravidão, quando esses africanos e seus descendentes conseguiram a liberdade e lutaram para integrar o mercado de trabalho livre e combater a exclusão racial, participando de movimentos operários, negros, criando organizações políticas e culturais negras, como a companhia, as companhias de teatro, clubes, associações e jornais alternativos, construído em torno dessas organizações, uma forte identidade negra, certo? Por outro lado, ao mesmo tempo em que os negros uniam-se contra a discriminação e a segregação racial, galgando espaços na sociedade, preservavam manifestações como as congadas, os atus, o tambor de crioulo e criavam novas expressões culturais, como os afoxés, blocos afro, gêneros musicais machixe, qual é o outro? Samba e o movimento hip-hop, formando assim o que a gente chama hoje de cultura afro-brasileira. Então não perca os próximos vídeos desse assunto tão interessante sobre nossa querida África e sobre sua cultura.